A princesa Merlin tem coração de anjo e nariz de gato, sempre deixa todo mundo feliz. Mas, na verdade, ela é todo um coração. Júlia, com licença, hoje nós não vamos contar essa história para vocês. Nós vamos contar a história de como surgiu esse livrinho, As Aventuras da Coelhinha Bela e do Pudô Alberto. A Júlia trazia os desenhos e pedia para eu contar a história escrevendo, a história que ela já tinha pensado. A partir daí, a Júlia começou a ler e escrever, coisa que ela não fazia, com maior facilidade. Quem gosta das histórias da Júlia? Meu nome é Júlia, eu tenho 7 anos. Estudo na escola Leandro de Barros. Moro em Florianópolis. E quando eu crescer, eu quero ser veterinária. Júlia, eu quero ser veterinária.